Oi galera, bom dia! Hoje vamos estar fazendo um ensaio de casal, namorados, dia dos namorados, à beira do lago, por volta de 5h30, 6h da manhã. Cruel, tem que acordar cedo, mas é bom, é bom porque a gente pega uma luz maravilhosa, uma luz dramática, que vai permitir a gente usar algumas técnicas aí, como a técnica de silhueta na nossa fotografia, tá? Vamos ver como é que ficou esse ensaio e vai ficar bem bacana, hein? Ó, tô fotografando aqui com o ISO 100 com pouca luz, né? Como eu tô usando o tripé, eu posso usar uma velocidade lenta, tá? E eu tô deixando eles no contra-luz mesmo, tá? Como silhuetas. Eu vou tentar iluminar os dois, né? Devo perder um pouco o fundo aqui, ó. Mas vamos ver o que vai acontecer. Galera, eu vou falar um pouquinho rapidinho de tripé aqui, ó. Como vocês, eu falo sempre, é legal você às vezes juntar um dinheirinho, comprar um tripé profissional, melhor, que vai te possibilitar algumas coisas, do que sempre o mesmo tipo de tripé, com aqueles tripés amadores, bem baratinhos. O tripé profissional, como os pés deles são articulados independentes, tem dois pés mais abertos, um pouco, eu tô no buraco, o outro tripé tá aqui mais em cima, eu botei um pouquinho mais fechado, tá? E eu consigo ajustar pra eu ter um enquadramento aqui que eu preciso. Fotografar, a gente tem que se divertir também, tá? Então, não dá pra fazer no nosso tenso, não. A gente fica tenso com o horário, com o nascido sol, que é rapidinho e tudo mais, mas tem que se divertir, porque facilita aí pro casal que tá sendo fotografado, facilita pro fotógrafo também, mas é legal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.